Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o Marcelo Morandini e sejam muito bem-vindos ao canal Ontem nos Cinemas. No vídeo de hoje eu vou fazer um especial de Natal mostrando todos os filmes que eu tenho sobre a data mais festiva do ano. Então não se esqueça, caso você não seja inscrito aqui no canal, clique no botãozinho à sua direita, curta e compartilhe esse vídeo com os amigos. E não se esqueça de seguir o Ontem nos Cinemas nas redes sociais. E claro, pega a pipoca, o refrigerante, o panetone e vem comigo! O primeiro DVD que eu vou mostrar para vocês é o volume 3 da coleção Slashers. São quatro filmes de terror com quatro cards. E nessa edição vem o Natal Sangrento como estampa aqui na capa. O próximo é o volume 7 da coleção do Melhor dos Chaves. Também são quatro episódios nesse DVD. E os três últimos também são os especiais de Natal que a Televisa produziu. O próximo é esse aqui de terror bem fraquinho Krampus. Eu não tenho muito o que dizer desse filme, eu comprei mais por causa do preço da Black Friday. Mas também é um tema de Natal e está aqui na coleção. O próximo filme é estrelado por Bill Murray, Os Fantasmas Contra-Atacam, que também se passa no Natal. Mais um filme da coleção com o Ben Affleck, Sobrevivendo ao Natal. Essa edição que eu tenho é exclusiva para locação. E em seguida foi lançado o mesmo filme na versão normal, que na verdade os extras são os mesmos dessa edição. Agora indo para a parte dos Blu-rays, eu tenho Edor Mãos de Tesoura de Tim Burton, um clássico da Sessão da Tarde. Seguindo em Blu-rays temos Operação Presente na versão 3D, com bastante extras também. Ainda de Tim Burton temos Batman Retorno. Sim, esse filme também se passa no Natal. Mais um filme de Tim Burton em Blu-ray, O Estranho Mundo de Jack, também com tema natalino. Eu tenho aqui a versão em Blu-ray nacional e também tenho a versão lançada na Itália. Nessa aqui temos dois discos desse filme aqui, o mesmo filme lançado ali. Só que a diferença da edição italiana é que vem num box super bonito com o Jack em alto relevo. E vocês podem ver que a edição é um Digipec, que inclui dois discos. Mas quando eu comprei esse daqui, estava disponível apenas o disco 1. Infelizmente meu aparelho não é liberado para a região 2. Então eu guardei na coleção mais, por causa do visual da embalagem e para botar junto com a edição nacional em Blu-ray. Antes de passarmos para o Top 5 dos filmes natalinos, eu mostro para você a edição em VHS do documentário Babilônia 2000, de Eduardo Coutinho. Ele, na verdade, não é um filme de Natal, mas se passa no Réveillon, que documenta a passagem do ano de 1999 para o ano 2000. Então vamos começar agora nosso Top 5 de filmes natalinos. E na quinta posição, um filme de ação, Máquina Mortífera, em Blu-ray. Tem vários extras, incluindo comentários em áudio com o diretor Richard Donner, trailer de cinema, cenas deletadas, entre outros. O áudio está disponível em DTS-HDMA em inglês e Dolby Digital em português, além de várias opções de legendas. O filme conta a história do detetive de polícia Martin Riggs, interpretado por Mel Gibson, que após a morte da sua esposa, torna-se temerário e suicida. Ele é transferido e imediatamente entra em choque com o novo parceiro, Roger Mortó, interpretado por Danny Glover, o mais antigo funcionário do departamento. Juntos, eles descobrem um cartel do tráfico de drogas e as situações ficam cada vez mais perigosas e acabam formando um vínculo entre os dois. É um super filme de ação com muitas pitadas de comédia. Em quarto lugar, Gremlins de Joy Dante, uma edição bem simples, mas que tem alguns extras, como cenas cortadas, making-off, galeria de fotos, trailers de cinema e comentários em áudio. E falando em áudio, temos Dolby True HD em inglês 5.1, português mono e espanhol estéreo. As legendas têm em inglês, português e espanhol. O filme mostra um inventor que está à procura de um presente especial para seu filho e encontra algo bem interessante em uma loja em Chinatown. O lojista fica relutante em vender uma pequena criaturinha, mas acaba aceitando, sob a condição de que ela nunca seja exposta à luz, água ou alimentada após a meia-noite. Naturalmente, naturalmente que todas essas regras são desobedecidas, o que resulta em um bando de monstrinhos que decidem destruir a cidade bem na véspera de Natal. Naturalmente-fea de Natal Naturalmente-fea de Natal Tchau. No terceiro lugar, Duro de Matar, com legendas e áudio em inglês, português, espanhol e também inclui alguns extras nessa edição, como comentários em áudio, galeria de fotos, trailers, entre outros. Com certeza um filme de ação para se ver em alta definição e ouvir a todo volume. Apesar de Bruce Willis discordar do fato que o público considera esse filme natalino, está aqui na lista porque tudo ocorre na véspera de Natal, quando o detetive John McLean, interpretado por Bruce Willis, participa da festa natalina da empresa de sua ex-esposa, Holly Genero, interpretado pela atriz Bonnie Bedelia, em Los Angeles. Apesar de Bruce Willis Separou-se para seguir a carreira de seus sonhos, juntamente com seus dois filhos, e passou a usar o nome de solteira. Em meio à festa, os terroristas da Alemanha Oriental invadem o Nakatomi Plaza e rendem todos os participantes. McLean foge e se esconde no prédio, descobrindo o verdadeiro objetivo da gangue, que é roubar 400 milhões de dólares do cofre central. Agora, eu vou отличar vocês, de novo. Em segundo lugar, o terceiro filme da franquia Férias Frustradas, em sua primeira edição em DVD, com o estojo Snapcase, é o Férias Frustradas de Natal. Essa edição é tão simples que inclui apenas o filme, com áudio apenas em inglês e legendas em inglês, português e espanhol. Clark Griswold, interpretado por Chevy Chase, prometeu à família um Natal dos sonhos. Para isso, ele prepara a casa com muitos efeitos e pretende ter a casa cheia. No entanto, nas vésperas do grande dia, tudo começa a dar errado e as coisas saem do controle. Então, a noite de festas acaba virando um pesadelo natalino. Ainda no elenco, temos Beverly DeAngelo, Randy Quaid e Juliette Lewis, fazendo a filha Audrey. Curiosamente, a cada filme da série, eles mudam os atores que fazem os filhos da família Griswold. Mas o humor é sempre o mesmo. Com cenas e situações que ainda rendem muitas risadas, com certeza é uma boa pedida para o Natal. O filme foi escrito por Cris Columbus, que, além de escrever os dois filmes anteriores, dirigiu Curtindo a Vida Doidado, O Clube dos Cinco, Mulher Nota Mil, Quem Vê Cara Não Vê Coração. E roteirizou uma pilha de clássicos da Sessão da Tarde, como A Garota de Rosa Choque, A Malandrinha, Beethoven, Milagre na Rua 34. E, claro, Esqueceram de Mim 1 e 2, que, aliás, estão dividindo o primeiro lugar do Top 5 e do Ontem nos cinemas com temas natalinos. Claro, não poderia faltar Esqueceram de Mim. Não existe Natal sem Macaulay Culkin, salvando a família McAllister de dois ladrões atrapalhados. E na minha coleção, tenho em Blu-ray os dois primeiros filmes, em edições individuais, com áudio em inglês DTS e HDMI 5.1 em inglês, DTS 5.1 em português e francês, além de legendas em português, inglês e espanhol. O primeiro filme vem recheado de extras, que inclui comentários do diretor Chris Columbus e comentários de Macaulay Culkin. Além de making off, imagens da imprensa de 1990, bastidores das filmagens com apresentação do próprio Macaulay Culkin, vídeos sobre as armadilhas, vídeos sobre os sucessos do filme pelo mundo, erros de gravação, cenas excluídas e alternativas, trailers dos três primeiros filmes da série e muito mais. E por hoje é só, pessoal. Por acaso vocês também têm filmes de Natal que eu não tenha mostrado aqui? Coloque aqui nos comentários. E caso você não seja inscrito no canal, clique no botãozinho à sua direita e se inscreva no canal Ontem dos Cinemas. E não se esqueça de ativar a sinetinha para saber quando outro vídeo estiver no ar. E dá aquela curtida cinematográfica e compartilhe esse vídeo com os amigos. E também siga o Ontem dos Cinemas nas redes sociais. Eu fico por aqui, desejo a todos vocês e aos familiares um Feliz Natal, que seus sonhos cinematográficos ou não se realizem e que 2020 venham a todo vapor para vocês. Nos vemos no próximo vídeo, pessoal. Até lá!